Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brisar sem fazer alarde Tropa do rosto só tem menino selvagem Que fode, fode sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que só tem moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que só tem menino astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa sem fazer alarde A tropa do bruxo só tem menino selvagem Te fode, fode sem massagem Foda que eles gostam que nós não tem piedade Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que só tem moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zada que só tem menino astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo